Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo, que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí, com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você conta, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, Você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, top csgo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde pra quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde pros 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou pra K47, não se preocupe. Pra quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde pra quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui, que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário pra receber uma dela. O brinde pra quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui, de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde pra você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, pra quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde pro segundo, que mais depositar aí no mês, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Se você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, se depositou 400 dólares, se foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você tem que postar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net, utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40 puxinhas de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Um dolinho aqui no csgo.net, a gente vai abrir 80 delas e ver se compensa ou não abrir ela aqui, beleza? É, manos, essa caixa tem várias shadow facas, tem tudo conforme de Golden Core e a Frontside Mission, mas também é uma das caixas mais legalzinhas da Valve que tem no csgo.net. Mas vamos ver se ela compensa, né? Se ela dá um profit, ó, a primeira caixa praticamente se pagou. Se ela tá dando profit, se ela tá compensando abrir aqui pra gente, tá? Então bora lá, sem muita enrolação. E, manos, é... Cara, se a gente ganhar uma faca aqui ou uma que o confirm já seria uma coisa bem legal, né, cara? Porque é uma caixa bem barata. Três caixas abertas, três profit. Por enquanto é uma caixa top, hein? Cara, eu tô sentindo um lagzinho aqui, guys. Não sei o que é, mas tá dando um lagzinho aqui, velho. E eu não tenho nada aberto, velho. Sinceramente, eu não sei. Quatro caixas, quatro profit. Beleza, acho que é o site que tá lagado mesmo. Desculpa se a gente estiver sentindo esse lagzinho no vídeo. Eu não sei, sinceramente, o que pode ser, cara. Tá, agora foi um prejuízo total. Vamos abrir quatro rápida. Dois de oitenta. Prejuízo de novo. E, manos, tipo, essa Big Iron é uma skin cara. A Fluke é uma skin cara. A Frontside é cara. Odenkoy é cara. Aqui o confirm já é cara. Guys, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou reiniciar o navegador porque tá lagando mesmo. Eu não sei o que pode ser, cara. Opa! Profit, ó. Olha essas duas aqui, bem top. Já vou. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia no vídeo teste de caixas. E hoje, mais um dia, vamos trazer uma caixinha aqui de um dolinho. A caixa Chroma Case. Vai ter a Chroma 1 e a Chroma 2 em seguidas, beleza? Nesse vídeo a Chroma 1, na próxima a Chroma 2. Setenta dolinho temos. Vai dar pra abrir mais ou menos aqui 69 caixas. Então, bora lá. Praticamente, o teste de caixa a gente pega um saldo, um valor. Que dê pra abrir várias, pelo menos aí. Pelo menos, muitas caixas da caixa que a gente quer testar. E abrimos dela e ver se ela dá um profit. Se ela tá com um profit bom. Se ela tá vindo bastante skin rosa, vermelha, beleza? Ou se ela só tá vindo skin azul e tá dando muito prejuízo. Então, bora lá. Cara, essa caixa tem boleta Doppler, boleta Marble Fade. Enfim, por Marble Fade, Guts Doppler. Além de ter Dragon King, Cartel, Muertos. Meu ar, Shutterbox, cara. É, é uma caixa que só tem skin, cara. E... Não sei, cara, se essa caixa vai ser muito boa por um dólar, não, cara. Eu acho que a chance de vir skin azul deve estar bem mais alta do que de vir qualquer uma dessas rosas ou vermelhas, cara. Vamos ver aí como que a gente fica no final. Por enquanto, só teve prejuízo aqui. Só prejuízo no começo só. Já é ruim quando começa assim, velho. Hum... Dual Beretas Urban Shock. D de Posium em 68. Prejuízo de novo, cara. Nada legal. Ganhar uma Vaneta Doppler com Dorinho seria legal, hein, cara. Uma Guts Doppler seria legal. Tá, Catacombos é bem ruim. Kick Silver nem se fala, então. Dois prejuízo. Quatro prejuízo. Rápida. Tá. Primeiro... Quase pagou. Primeiro a caixa aqui quase paga, mas deu ruim ainda. Hum... Veio uma Malachite. Ela paga um dolinho, mas é prejuízo ainda. Veio dois e onze. Três e quatorze. Beleza, prejuízo. E até agora só ruim, hein, guys. Até agora só prejuízo. Essas caixinhas de um dolinho não estão muito legais, não, cara. Pra falar a verdade, os dois são bem melhores. Veio duas Dead, uma Naga e uma Kicksilver. Ruim, um e setenta. Quatro. Cinco e vinte e um. Primeiro Profit. Primeiro Profit de um dólar. Tá, não foi um Profit tão grande, mas Profit é Profit, né, Naná? Tá, achei que ia parar na baioneta, não parou. Beleza, prejuízo de novo. É, guys, essas caixinhas da Valve aqui, mano, vou falar pra vocês. Tem umas que dá até dó de trazer teste, porque... Já dá pra ver que ela vai ser bem ruim, cara. Por isso que eu recomendo sempre que abrem as caixas exclusivas do site, não caixinha da Valve aqui nos... Se no CSGO.net você já perde dinheiro abrindo essas caixas, na Valve, então, aqui você perde, tipo, até cinquenta por cento abrindo essas caixas. Na Valve você perde cem por cento do valor, entende? Porque se aqui essa caixa já é ruim, você imagina a Naval. Ó, veio uma Morto de sete dólar. Deu em vinte e nove. Beleza, dez dólar agora. Pagou duas aberturas. Primeiro Profit grandezinho. E primeiro Skin Coverage, mas... Vai ser difícil a gente recuperar tudo. A não ser que venha uma Skin de cinquenta dólar aqui, tá ligado? Uma... Vem uma Dragon de vinte, uma Shatter de vinte, uma Minoward de trinta, uma Morto de vinte, uma Faca, alguma coisa assim, uma Guts, né? Porque vai ser difícil de recuperar, velho, sair do Profit aqui, pra falar pra vocês. Essa caixa aqui, ela é bem ruim mesmo, cara. Ela é muito desbalanceada, pra falar a verdade. É muita Skin azul e as Skin vermelhas são bem carinhas. Não tem Skin de dois, três dólar, tá ligado? Passando pra mim um... Ah, ia ter uma Faca ali também, olha. Dezenove, setenta, vinte e três, deu ruim. Quatro. A penúltima abertura e a próxima vai ser a última de quatro vezes. Vamos ver o que vai dar pra gente. Eu falo que a gente tá com uns quarenta dólares. A gente deve tomar uns quarenta dólares de prejuízo ali na brincadeira, hein, velho? Deu noventa e quatro. E a última abertura de quatro vezes. O que vem pra gente? Podia vir uma Dragon King, hein, velho? Uma GUT. É, nada. Guys, gastamos setenta dólares e ganhamos quarenta e seis. Praticamente acertei. Tomamos vinte e quatro dólares de prejuízo. Então não é uma caixa nada legal. Não recomendo que vocês abrem essa caixa aqui. A Gama, é a Gama, né? Deixa eu confirmar aqui pra não falar errado. A Chroma, a Chroma Case 1, beleza. Não recomendo. E aí você aí? Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código Amigo. Sim, código Amigo. Além de ganhar quarenta por cento de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar dez dólares, você ganha quatorze. Depositar cem dólares, você ganha cento e quarenta. Você ganha quarenta por cento a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de seis reais até dois mil e quinhentos reais. Então fique de olhão nos brindes agora. E o brinde para quem depositar seis e cinquenta dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os trinta primeiros que depositarem três a nove dólares é essa linda Elite Build aqui de quatorze reais. Se você não ficou entre os trinta primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de três a nove dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos ali nove reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de dez a quarenta dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre vinte e sete e trinta reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre dez e quarenta dólares, faz o formulário para receber uma dela. O brinde para quem depositar de cinquenta a noventa dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de sessenta reais. Depostou menos de um dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de três e cinquenta. A faca para quem depositar o maior número de vezes do mês, vamos dizer que você depositou ali cem vezes, lembrando que só vale depositar acima de um dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de mil reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de um dólar, vamos dizer que o primeiro depositou cem vezes, você depositou noventa e cinco. Mas se foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombia, revestimento perrujado de quase quinhentos reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek de mil e quinhentos reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá.